Salve, salve você que está aqui no canal do Filipão K7, aproveita aí e dá uma olhadinha se você está inscrito aqui. Estão começando mais uma resenha, eu queria conversar hoje sobre o Denverson, cara. Olha o que o Denverson fez no jogo contra o Grêmio, olha o que o Denverson fez nos jogos passados. O Denverson é um cara que ele está sendo protagonista no Atlético Mineiro de vários jogos importantes. E eu vou dizer, como um cara que torce para o Corinthians, eu não sou muito chegado no Dave, mas o Devinho é um cara bom. A realidade é que a gente precisa do Denverson, a gente precisa de protagonistas no futebol brasileiro, a gente precisa de pessoas que sejam figurão assim como ele é. Cara, eu lembro que um tempo atrás aí, quando a gente tinha grandes clubes que jogavam a Serie A do Campeonato Brasileiro, nós tínhamos Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, só cara estrelão, mano. E esses caras provocavam um ou outro, e o jogo dentro de campo, ele era muito melhor. Muito melhor, cara, porque não era jogo de compadre, não, era jogo de pessoas que estavam ali querendo os três pontos e era uma guerra. Então, o Brasil parava para assistir esses camaradas jogar, e na maioria das vezes eram ótimos jogos, ótimos jogos. Então, eu vou falar para vocês, o protagonismo do Denverson no Atlético Mineiro está sendo maravilhoso, por quê? Porque o Denverson saiu do Palmeiras, certo? Ele fez um gol de vacilo da zaga do Flamengo, da Andréas Pereira, eu lembro desse jogo, e ele foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo, com o gol que deu o título para o Palmeiras, né? Então, de repente, o Denverson sai do nada do Palmeiras e vai para o time do Cuiabá. Ele fica ali meio perdido, porque o Cuiabá, com todo respeito, é um clube que está começando agora, ainda não tem o porte de time grande na Série A do Brasileirão, contudo, tem permanecido aí alguns campeonatos já na Série A, e jogando bem, dividindo aí o palco com grandes clubes. Porém, já agora em 2024, não está fazendo um bom campeonato. Acredita-se que é um forte candidato também ao rebaixamento para a Série B de 2025, mas o Denverson saiu do Cuiabá e já em 2024 ingressou no Atlético Mineiro fazendo coisas, cara, que eu estou de cara. Porque todos nós, depois que o Denverson começou a ficar bonzinho, todo mundo começou a gostar dele. Fala a verdade, não mente para ti mesmo, cara, fala a verdade. Tu não gostava dele. Tu dizia que ele era um vagabundo, não sei, vergonha. Tu xingava ele de qualquer coisa. Fala a verdade. Fala. Eu sei. Não adianta mentir para mim. E aí o que acontece? O Denverson de repente mudou, começou a separar briga na televisão. Olha que coisa linda. O Denverson separando briga, cara, no jogo. Ele era sempre o cara que era o pivô das brigas. Aí ele começou a separar briga. Todo mundo começou a achar o Denverson caro. E realmente, se tu for conversar com o Denverson, eu nunca conversei com ele. Mas eu vi as conversas dele na resenha, com os repórteres e tudo mais. Eu vi que ele é um cara bacana pra caramba, mano. E na verdade, tudo que ele está fazendo ali é um protagonismo para poder realmente chamar os holofotes para ele. Porque ele é atacante, atacante vive de gol. E quando não faz gol, precisa dar uma acelerada para ficar sempre na cena. Tá certo? E depois o legal disso tudo é que o Denverson, ele quando vai dar uma entrevista, ele dá uma entrevista completamente de boa. Se for preciso pedir perdão, ele já pede perdão. Já manda um recado fera, já manda... E isso aí é o sinônimo de uma personalidade de uma pessoa que tem um coração bom. Eu não vejo nada de diferente nisso. Eu acho que o Denverson é protagonista no futebol brasileiro, sim. Ele está crescendo de novo. O Denverson sempre foi nesse meio tempo aí. Ele jogou fora do país, ele jogou no Palmeiras, ele é jogador de um clube grande, cara. Então, assim, se ele não fosse o Atlético Mineiro, com certeza ele iria para outro clube de expressão no futebol brasileiro. Mas ele está saindo muito bem, Libertadores. Todos os campeonatos que ele está jogando, está jogando muito bem. E eu acho que o Denverson ainda é muito professor. Eu acho que ele ainda é muito novo, com muita vontade. E passando, tem que saber usar ele, né? Alguns treinadores têm essa mágica de fazer os seus atletas renderem mais. E eu estou vendo que o Aguirre, eu acho que é o treinador do Atlético Mineiro, está conseguindo fazer o Denverson funcionar muito bem. E o Denverson está sendo aí protagonista, mais uma vez aí ganhando jogos. O mais importante agora, nesses últimos dias, não o mais importante, mas um grande jogo contra o Grêmio, certo? O Atlético Mineiro e o Grêmio e o Denverson fazendo gol, cara, provocação com o Reinaldo. É um jogo quente, um jogo bom de ver. Então, assim, eu não sei vocês. Eu estou falando de mim. Na minha opinião, o Denverson é importante para o campeonato brasileiro como protagonista também, certo? Eu queria que você deixasse a sua opinião sobre essa alavancagem do Denverson. O que você pensa sobre isso? Eu pensava, porque assim, vamos ser sinceros. Qual é a temática desse vídeo? Por que eu estou falando sobre isso? Porque para mim, na minha opinião, o Denverson já estava morto. Expressão, não modo de dizer. Ele já estava parando com o futebol, porque já estava limitado. E uma das evidências era que o Palmeiras já tinha dispensado e ele já estava lá, no Cuiabá. Mas, de repente, o cara me aparece no Atlético Mineiro fazendo um monte de gol, cara. Então, eu fico feliz pelo Denverson. Quero muito, Denverson. Quero muito que você dê certo no Atlético Mineiro. E a sua carreira vem ainda. A gente vem a ver muitos gols ainda. Muito protagonismo. Vem a brilhar muito. E eu queria saber de você, que está me vendo, que está me assistindo agora. O que você acha do Denverson? Eu vou falar, cara. Eu sou corintiano. Ele fez várias provocações. Quando o Corinthians fez um monte de coisa. Mas eu gosto do Denverson. Não tem como. Não tem como. O cara é massa. O cara é massa. O cara é engraçado. O cara é... E vamos lá. O torcedor brasileiro, ele é assim. Ele gosta de uma novela. O brasileiro gosta de uma novela. Gosta de um filme. E o Denverson é um cara que sabe fazer uma novela. Sabe fazer filme. A gente dizia cair no campo. Botou a mão na cabeça. Mas como era o mostróleo que ele nem deu nada e tal. A gente, na hora do jogo, fica queimado. Fica triste. Mas depois a gente começa a rir. E aí ele vai lá e pede desculpa. Começa a rir também. A gente já abraça. É isso aí. Não adianta, cara. O brasileiro é assim. O brasileiro tem um coração leve. Tem um coração tranquilo. E não consegue ficar de mal com o Denverson. Então, assim. Se você... O que você acha? Bota aí pra mim. Se você... Bota aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. A minha opinião não interessa. Minha opinião não interessa. Eu quero saber se você pensa... O que você pensa do Denverson? O que você pensa desse protagonismo do Denverson? Agora no campeonato brasileiro. Na Copa Libertadores da América. Você concorda com o Denverson também? É um grande protagonista ainda do futebol brasileiro? Deixa o like. Não se inscreve. Não se esquece de se inscrever no canal. Tá? Compartilha com seus amigos. Vamos levantar isso aqui, cara. Tá parado já faz um ano. Vamos levantar esse canal aqui. Valeu, rapaziada. Qual é a próxima pergunta. Obrigado.